Você tem consciência de como funciona o seu cérebro na hora de ler palavras e principalmente na hora de ler verbos? Olha, se você vai enfrentar prova de concurso ou prova de vestibular, preste bem atenção à dica que eu vou dar para você hoje, agora. Olha, o nosso cérebro funciona automaticamente diante de uma palavra nova ou de um verbo novo. São as famosas ligações sinápticas, ou seja, faz parte da sinapse as ligações, as uniões, as transmissões, as associações que nós fazemos sem sentir. Nós fazemos de modo autônomo, portanto diante de uma palavra nova ou de um desafio novo, o cérebro faz ligações muito rapidamente sem você perceber e são essas ligações que vão conduzi-lo à resposta certa ou à resposta errada. Vou impor um desafio para você agora. Que tal completar esta frase? Até hoje ele não reaviu ou ele não reaveu, ele não reaveio ou ele não reouve o carro roubado. Olha que diante de quatro opções, quatro grafias, o cérebro imediatamente faz as suas associações. E claro, a primeira delas é saber que você está diante de um verbo, do verbo reaver. Quando ele lê a palavra reaviu, é bem provável que ele não vai estranhar. Provável ainda de que ele goste do que está ouvindo, lendo, percebendo, porque ele faz uma associação involuntária com ver. E quando você conjuga o verbo ver, você tem eu vi, tu viste, ele viu. Essa associação vai deixar o seu cérebro satisfeito e levá-lo a concluir que a palavra reaviu é adequada. Mas na verdade não é. O seu cérebro então pode muito bem enganá-lo na hora de tomar uma decisão séria, como ocorre na hora de uma prova de concurso ou de vestibular. E qual é a reação quando o seu cérebro lê a palavra reaviu? Mesmo processo. Ele vai imediatamente associar a um verbo que tem a semelhança com reaver, pode ser o devolver. Reaver termina em ver, devolver também termina. E quando você conjugar, você vai ter eu devolvi, tu devolveste, ele devolveu. Então essa ligação do reaveu com o devolveu vai levar o seu cérebro a decidir novamente de modo equivocado. Tranquilo? E quando você lê a palavra reaveio, ele imediatamente vai fazer associação com vi. Conjuga comigo. Eu vim, tu viesse, ele veio. São essas ligações que você faz sem sentir. São essas ligações que podem levá-lo a escolher a palavra reaveio para completar a frase em questão. Se você escolheu letra A, letra B ou letra C, conscientize-se. O seu cérebro já o enganou três vezes nessa questão. E quando você bateu o olho na palavra reouvi, que é a palavra correta, qual é a reação que pode se dar na hora da leitura? Olha, o cérebro pode não ter intimidade com essa palavra. Aliás, das quatro palavras, ele pode condenar imediatamente a última, achando que a palavra não existe e que não tem ligação com a proposta. E isso ocorre porque você ou sempre usou a palavra errada, ou então você poucas vezes repetiu a palavra correta, que é reouvi. Vamos olhar então a associação que o cérebro deveria fazer, mas ele não faz, a culpa não é dele, a culpa agora é sua, porque você poucas vezes leu a palavra correta ou repetiu a conjugação correta. Ele deveria associar com a V e conjugar assim, eu ouve, tu ouveste, ele ouve, nós ouvemos, vós ouvestes e eles ouveram. E diante dessa realidade, diante dessa grafia, você agora só coloca um ré e vai ficar eu reouvi, tu ouveste, ele ouve, nós ouvemos, vós ouvestes e eles ouveram. Olha, se essas coisas são estranhas para você, ou se você não quer culpar a si mesmo e culpar o cérebro, naturalmente só há um remédio seguro, é você repetir muitas vezes até um ato extremo, ir para diante do espelho e falar, eu ouve, tu ouveste, ele ouve, nós ouvemos, vós ouvestes e eles ouveram. E a mesma técnica para o verbo reaver, eu reouvi, tu reouveste, ele reouve, nós reouvemos, vós reouvestes e eles ouveram. E para você que sente essa dificuldade, diante do desafio, tem mesmo chance de tomar decisão errada, então vai uma dica importante, acesse o nosso Face, o Face do Linguativa, ou mesmo o meu Face, João Batista Gomes, curta a nossa página e naturalmente acesse o nosso canal no YouTube, você ali vai encontrar muitas lições parecidas com essas, na maioria das vezes lições gratuitas, apenas para você melhorar o seu desempenho naquilo que é o seu maior sonho, conquistar uma vaga no serviço público ou conquistar uma vaga na universidade pública. Espero por você, numa próxima dica, nessa linha de motivá-lo a fazer a coisa certa, agora, para dar certo no dia da prova. Até a próxima!